A CIDADE NO BRASIL Com ela a lotejar, sem conseguir desligar os pensamentos. Percebi o pulsar de cada veia na minha cabeça. Quem sofre de enxateca, sabe do que falo. Quem não tem noção do que é, desvaloriza. Começou por escrever Cláudio Ramos. O apresentador de Moombem de Agua Fria e recorreu à medicação da COS. Ainda é sofrimento. Confessoa, mergulho agora numa caneca de café, porque me ajuda. Ainda assim, as estrelas da TV irão baixar os braços e dá como certa a sua presença em mais uma gala do reality show. De aqui a nada, estarei melhor. Já um palco com o manel nos ensaios de mais um Big Brother. No final, Cláudio Ramos deixou uma mensagem muito amorado. Tenham um bom domingo e aproveitem para lavar a roupa. Está no vento frio que é péssimo para a dor de cabeça. Mas que seca a roupa num instante. Há sempre um lado positivo. Não. Eu sou uma pessoa positiva. Riu-se. Riu-se. Legenda Adriana Zanotto